Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um... Não é mais um vídeo, mas é mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay, molecada. Cara, é o seguinte, o vídeo de hoje é mais um vídeo explicativo do que um vídeo convencional nosso aqui, é mais não, é um vídeo explicativo, tá? Eu quero vir aqui pra explicar pra vocês porque ontem, na sexta-feira, dia 14 do 12, não tivemos vídeo de modo carreira e hoje no sábado também não tivemos vídeos aqui no canal. Vocês sabem que eu venho tentando trazer vídeo todos os dias pra vocês aqui, exceto de domingos que eu procuro ficar com a minha família, com a minha neném, com a minha esposa, né? Vocês sabem, eu tenho outro trabalho, trabalho a semana inteira, mais o trabalho aqui do YouTube, então é realmente cansativo, é muito prazeroso também, tá? Isso não é uma reclamação. Então, o que que acontece, molecada? A loja em que eu trabalho é uma loja de games, é uma loja em Itupéva, cidade vizinha aqui de Jundiaí, e a loja está mudando de endereço, tá? Então, ontem, cara, eu cheguei em casa e já era mais de 9 horas da noite. Era impossível de eu gravar, eu tinha que tomar banho, jantar, pôr a neném pra dormir e se a neném acordar ia ser complicado de gravar. Então, ontem, eu cheguei em mais de 9 horas e não consegui gravar nada. O vídeo, geralmente, eu costumo postar entre 5, 6 horas da tarde, ou seja, se eu começasse a gravar às 9, eu ia terminar às 10 e tralala pra postar o vídeo pra lá das 11 horas, não ia compensar. Então, um dia sem vídeo não tem problema. A minha expectativa era de que hoje eu saísse às 2 horas da tarde do trabalho, chegasse em casa, gravasse aí por volta de 1 hora, 1 hora e meia, já editasse e subisse o vídeo aqui pro YouTube pra vocês. Infelizmente, isso também não aconteceu. Eu cheguei aqui em casa, era 5 e meia, que hora que é agora? Agora são 6 e meia da tarde do dia 15 do 12 de 2018, ou seja, faz uma hora apenas que eu cheguei. Eu cheguei, jantei, jantei não, é, almocei na verdade, porque eu não tinha almoçado, mas meio que num horário de janta e já vim gravar aqui pra vocês. Tentei gravar aqui o modo temporada online, tá, a gente gravou, eu tentei não, eu gravei na verdade, o modo temporada online. Joguei com o Tottenham, que é um dos mais pedidos ali no vídeo anterior, tá, o Tottenham, Barcelona, o Monster City, e tem mais alguns ali também que a galera pediu bastante ali, que eu ia tentar trazer aqui pra vocês o modo online, trocando os times e tudo mais. Porém, na primeira partida, molecada, no modo online, assim, no FIFA 19 eu já procurei em muitas partes do menu e não achei como que eu faço pra desabilitar o áudio do adversário no modo temporadas online. Se alguém souber, por favor, deixa aí na descrição, na descrição não, deixa aí no comentário pra me ajudar, cara, porque eu não tô conseguindo fazer isso. Procurei em todos os menus e não achei, não sei onde tá esse troço, tá. Então o que que acontece? No primeiro jogo, eu joguei com o Tottenham, foi contra, não me lembro agora qual foi o time, mas eu vinha perdendo de 1x0 e o cara começou a falar umas besteiras, né, começou a falar umas coisas desnecessárias, mesmo ele ganhando. Então eu tive que interromper a partida e começar a gravar novamente. Na segunda partida, eu perdi de 2x1, né, 2x1, o cara fez 1x0, eu empatei o cara, no finalzinho 89, 87, ele fez mais um gol. Foi Tottenham contra Tottenham, eu tava até brincando na partida ali, que eu tava com o Tottenham verde e o cara tava com o Tottenham branco. Venci ali por 2x1, o cara super de boa, não falou nada e tal, tranquilo, beleza, dava pra gravar, trazer aqui pra vocês sem problema algum. No segundo jogo, no terceiro jogo, eu ganhei, eu ganhei por 2x1. Foi um jogo contra Juventus, onde saímos ganhando aí com um gol do Kane por 1x0. Tomamos um gol do quadrado, eu acho que foi o quadrado, entrou e fez 1x1. Depois eu consegui virar com um som, cara, uma puta de um golaço, cara, uma jogada muito legal mesmo. Mas, infelizmente, eu não consegui tirar o áudio do adversário, o que que acontece? Eu tirei o fone, né, então eu joguei sem, eu até falei na gravação que eu ia jogar sem o fone. E isso ocasionou que todo o vídeo que foi gravado ficou sem som. Eu perdi uma hora e meia de gravação aqui porque ficou sem som. E trazer um vídeo sem som pra vocês, eu decidi não trazer por prezar aqui pela qualidade do canal, que vocês sabem. Apesar de meu canal ser muito pequeno, tá começando agora apenas 3 meses de YouTube, eu sempre prezei muito pela qualidade, tanto áudio como imagem. E se eu postar o vídeo aí, eu sei que muitos vão dizer, ah, mano, posta aí, coloca uma música de fundo e tudo mais. Mano, mas vocês estão ligados, cara. Tem aí a galera que sempre tá junto e sempre tem aqueles que vão falar, ah, mas o vídeo tá sem som, que porcaria, que não sei o quê. Então, pra não gerar discussão, eu optei por não gravar. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô colocando isso daqui, é um anúncio aqui pra vocês. Mas, infelizmente, sexta e sábado não teremos vídeo. Amanhã, no domingo, eu vou tentar fazer uma gravação de algum vídeo pra colocar pra vocês aí, pra compensar esses dois dias sem vídeo, beleza? Prometo pra vocês, agora eu tô em casa. Agora vai dar, amanhã eu não vou trabalhar, então eu acordo mais cedo, gravo um vídeo aqui pra vocês e agrupo aí pro YouTube pra gente não ficar sem vídeo, beleza, rapaziada? Conto com a compreensão de todos vocês aí. Muito obrigado a cada um de vocês que vem ajudando o canal sempre aí, compartilhando, dando like. Mano, vocês são muito demais, o canal tá crescendo muito rápido. Em três meses de YouTube, eu jamais esperaria tá com todo esse monte de gente que a gente tem aqui. Tá com essa família da hora aí, todo mundo brincando e tal. Mano, vocês são demais. Ninguém fala palavrão nos comentários, é um negócio de outro mundo, cara. Sou muito grato por ter vocês inscritos no meu canal. Beleza, rapaziada? Então, se liga que amanhã, domingo, diferentemente dos outros, vai ter vídeo sim. Vou gravar alguma coisa sim, beleza? E eu vou tentar também, eu vou fazer assim, eu vou tentar colocar os gols, tá? Somente os gols no outro vídeo desse modo online. Então a gente grava o vídeo e no final do vídeo, como um bônus, a gente coloca os gols desse modo online sem som aí. Beleza? Fechou? Ah, detalhe, molecada, conseguimos acessar a nona divisão aí, carai que porcaria. O vídeo ia estar da hora pra caramba, mano. Saímos da décima, fomos aí, conseguimos acesso à nona divisão, mas infelizmente isso a gente não vai ver. Vocês não vão ver, eu joguei, eu vi. Mas eu vou colocar pelo menos os gols dos jogos aí pra vocês darem uma olhada. Beleza, rapaziada? Conto com compreensão de todo mundo aí. Me desculpem novamente. Grande abraço. Tchau. Tchau.